Não foi só o Maringá que o corpo de bombeiros, as viaturas saíram para dar o recado não. Isso, bombeiro, polícia militar, isso, as forças de segurança foram para a rua para alertar a população da importância de você ficar em casa. Quem tem as informações, os detalhes, Evandro Mandadori. No início da noite, em todo o estado, o recado foi esse. O Corpo de Bombeiros deixou o quartel com uma missão diferente, mas com o mesmo intuito, o de salvar vidas por meio de um alerta. O pedido é que a população fique em casa para reduzir a propagação do Covid-19. E essa mensagem foi emitida em Maringá. Corpo de Bombeiros, Mara Elida, ação dos profissionais de saúde. Tantos profissionais de saúde como os bombeiros foram aplaudidos pela população. No oeste do estado, em Toledo, teve a mesma ação. Abenção, volte já para casa. A Covid-19 não é brincadeira. Só saia de casa se realmente for preciso. Fique em casa. Esta é a melhor alternativa para evitar o contágio generalizado do corpo coronavírus. A mensagem também foi repassada pela polícia militar em Cascavel, ao encontrar moradores que ainda se aglomeravam. Ficar em casa é a melhor alternativa para evitar que a crise cheia do estado se curva em todos os países. Com o recado policial, aos poucos os moradores foram indo embora. No norte do estado, em Londrina, com caminhões, ambulâncias e viaturas, o apelo era o mesmo. Em nome da polícia militar, eu quero pedir a vocês que se recolham para suas casas. Não está proibido o consumo de bebida, não está proibido o consumo de nada. Mas a reunião, esse contato social, ele é muito ruim nesse momento. Vocês sabem que nós temos o coronavírus, isso é realidade. Já temos, infelizmente, mortes no Brasil. Além da mensagem de conscientização para que a população fique em casa, o Corpo de Bombeiros também prestou uma homenagem aos profissionais da saúde. Esse trabalho de alerta à população deve continuar até a próxima quarta-feira. O recado está sendo dado por todas as autoridades. Pela polícia militar que está abordando o comércio, pelo Corpo de Bombeiros que está passando pelas ruas, pelas autoridades dos municípios que estão orientando, as pessoas que estão falando, os prefeitos dos municípios que estão gravando o vídeo, estão falando através das suas páginas sociais, relacionando com os moradores, dando informações. E todo mundo, eu acho que ninguém está errado, todo mundo está falando a mesma língua. Todo mundo está falando para o povo ficar em casa. Se o pedido é esse, vamos atender, meu povo. Vamos ficar em casa, tá? Não é momento, por exemplo, de você pegar uma bicicleta e falar assim, ah, a cidade está parada, eu vou andar de bike. Não. É o momento de você ficar em casa, se preservar. Não é o momento de você sair da tua casa para fazer a caminhada. Porque não adianta você sair para fazer caminhada hoje, ah, eu quero emagrecer, aproveitar esse momento que não tem ninguém na rua e acontecer alguma coisa pior com você. Entendeu? Não é o momento de você se arriscar. E não tem como falar que você saindo de casa, você não vai se arriscar. Você vai se arriscar. Você vai ficar a mercer. Aqui, ó, um exemplo simples. Se alguém que tem o coronavírus, abre um pouquinho, imagens. Passar e pegar, por exemplo, essa tabuleta aqui, ó. Aqui, ó. A pessoa contaminou esse ambiente. Aí chega uma outra pessoa e pega a tabuleta. E aí? Está contaminado. Passou no olho, na boca, no nariz. E hoje, rapaz, eu estava conversando com a minha esposa. Por que que quando proíbe alguma coisa da gente, que a gente não pode passar nada no nariz, na boca, no olho, aí parece que você quer coçar o nariz toda hora, não é? É igual fala o negócio de tossir. Rapaz, tem muita gente que não está, mas parece que quando entra no consciente da gente que a gente não pode tossir, daqui a pouco tem alguém tossindo, não é? E ontem eu vi a reportagem da Record, do Domingo Espetacular, interessante. Porque estão falando para o povo cumprimentar com o cotovelo. Aí um especialista estava falando ontem, no Domingo Espetacular, como assim se cumprimentar com o cotovelo? A maioria do povo está sendo orientado a hora de tu se fazer assim, não é? Você vai espirrar, eles mandam você espirrar aqui. E aí você pega e vai ficar cotovelando outras pessoas? Aí o especialista falou assim, não, nem negócio de cumprimentar com o cotovelo, não. É você se resguardar no seu, no seu ambiente e na sua. E outra coisa, para você que está saindo de casa, não é exagero, não. O médico ontem explicou também, eu assistindo a Record. Ontem eu fiquei à noite assistindo a Record, vendo as reportagens do mundo inteiro. Na hora que a gente vê a situação lá fora, isso não chegou aqui. Ontem eu estava vendo notícias dos Estados Unidos, que a Record passou, o centro dos Estados Unidos, da Itália. Isso não chegou aqui ainda. E nós estamos rezando para que isso não chegue daquela maneira aqui. Que você não vai poder sair da tua casa. É rua vazia, nem carro, nem nada transitando. E aí a gente vê as notícias e eu achei interessante um médico falando. Por exemplo, eu vim trabalhar, estou aqui na emissora na RIC Record TV. Eu estou com o paletó, eu estou com a camisa, estou com a calça, estou com a meia, estou com o meu sapato. E aí o especialista falando. Se, por exemplo, alguém com coronavírus espirrou ou alguma coisa que o vírus caiu no chão. Está no chão. E eu estava vendo uma reportagem lá do tempo que demora para o vírus sair de onde vai, entendeu? É muito grande esse tempo. Aí vou dar um exemplo simples para a gente ter uma noção. E eu achei muito interessante a fala do doutor. Alguém com o coronavírus espirrou. As gotículas caiu no chão. Você veio e pisou naquele vírus. Você continua andando e você está levando o vírus para onde? Para dentro da tua casa. Então, é uma atitude que a maioria do povo não tomava, mas que eu acho correto tomar a partir. E eu comecei a tomar a partir de ontem que eu vi a reportagem lá na RIC Record. É você chegar na tua casa, na porta, já tirar o calçado, já colocar no ambiente fora. Agora, por exemplo, aí você tem aí a tua lavanderia, não tem? Ao invés de você deixar aquele balde que tem de roupa suja no banheiro, o local agora eu acho que tem que ser mudado nesse momento. É deixar na lavanderia. É você chegar e tirar a sua roupa. Claro, não vai sair pelado também pela rua, pelo amor de Deus. Mas é você ir para o ambiente para você tirar ali o seu calçado, para tirar a tua roupa e colocar ali para ser lavado, para ser higienizado. Tudo. Entendeu? Eu achei muito importante a fala do doutor nos explicando. Porque a gente tem o cuidado, por exemplo, de não pegar na mão, de não abraçar, de não beijar. Ok? Porque essa é a orientação. Mas agora a orientação que está chegando é essa. Com a nossa roupa. Entendeu? Eu tive contato, por exemplo, eu vim aqui na emissora. Não tem muitos funcionários trabalhando, mas tem alguns. E aí, queira ou não, nós estamos aqui. Eu estou numa distância daqui, mais ou menos de dois metros do cinegrafista que está fazendo um movimento na câmera. Então, não tem como a gente estar fazendo, tendo esse contato. Imagina, então, você que está andando de circular. A circular, de manhã, na hora do serviço, você está junto com tanta gente. Entendeu? Imagina, então, o motorista da circular, que a maioria do povo tem que passar do ladinho dele. Ele está sentado ali, não é? Se coloca no lugar do motorista da circular hoje em dia. Ele está ali sentadinho no lugarzinho dele para levar o ônibus, mas todo mundo está passando perto dele. O ambiente, se fala que é para abrir as janelas, ok. Mas pode abrir as janelas, tudo quanto é janela de ônibus, não vai entrar o ar o suficiente para tirar qualquer vírus ali. Então, são atitudes que nós temos que tomar, mudanças de hábitos mesmo, para a gente conseguir frear. Ô, Cátia, se você puder pedir para puxar e ir fazendo isso, o Luiz puder puxar, o gráfico, que tem muita gente que me assistiu sexta-feira, e tem muita gente que estava trabalhando na sexta, que hoje já está em casa com a família, para você ter uma noção do gráfico, que o gráfico é o que nós estamos vendo agora, que nós estamos no limite. Inclusive, os médicos falam do limite. Região de Maringá. Infelizmente, nós estamos no limite. Tem cidades da região que não tem nenhum material para entubar uma pessoa, para trazer do município até Maringá, por exemplo, que é uma cidade de referência. aqui, para vocês terem uma noção. Nossa região, nós estamos aqui nesse risquinho preto, coloca a tela cheia para o povo ver lá. Está vendo o risquinho preto? Esse risquinho preto aí no meio da televisão é a capacidade do sistema de saúde. Maringá, nós estamos no risquinho preto, pelo que os médicos e a saúde falam. Nós estamos nesse limite. Alguns e a maioria dos prefeitos da região estão tomando medidas. Medidas para tentar conter o coronavírus na nossa região. Se nós... Vem comigo aqui para me explicar, mostrando para o povo, depois eu coloco o talaxê. Se nós continuarmos fazendo o que todos estão pedindo, que é ficar em casa, é não ter contato com outras pessoas, é tendo o respeito de paralisar mesmo aí a sua família dentro do seu ambiente, onde você está cuidando. Isso. Não adianta só ficar dentro de casa. Você tem que cuidar. Você tem que... Não tem álcool em gel? Que boa lá, como é que é? Água sanitária. Que boa mesmo, né? Mas não é. Que boa é uma marca. Me fala para mim. Água sanitária. Com água para você desinfectar o teu ambiente, da tua casa. Usar ali alguns produtos. E ó, o tempo todo, se puder, passou perto do banheiro, lava a mão com sabão. Lavar, é lavar, é lavar, é lavar. Se nós tomarmos todas essas atitudes, nós vamos chegar nesse pontinho preto. E vamos começar a descer. Se Deus quiser, isso vai ocorrer na nossa região. Coloca a tela cheia. A parte azul, para você ver. Nós estamos no limite. Entendeu? Nós estamos no limite. O gráfico é esse. Se nós conseguirmos toda a nossa região, mas não é só uma cidade, não. É todo mundo se unir. Nós vamos conseguir fazer esse gráfico azul. E nós vamos ver menos gente com coronavírus. Menos gente com coronavírus. Menos gente morrendo. Porque a realidade está chegando. Agora, se você, que está me vendo, fala assim, não, salsicha. Tem perigo? Não. Tem gente que pensa assim. Ah, o quê? Teve gente que fez churrasco nesse final de semana. Teve gente que uniu aí 40, 50 pessoas para festar. Teve gente que não estava se preocupando com ele mesmo e quem da família dele. Teve pessoas que convidaram amigos para festar, para fazer festa, para fazer baile, para colocar som alto. Meu povo, põe o gráfico de novo aqui. Se nós não tomarmos providência e algumas atitudes, olha o gráfico lá, olha o gráfico lá, olha a altura. Agora, o sistema de saúde está no risquinho preto. Se acontecer o gráfico vermelho meio expuxado aí para o vermelho, onde nós vamos parar, meu povo? Onde nós vamos parar? Então, é a consciência de todo mundo. É a consciência de todas as pessoas. E você tem que dar exemplo. Você não pode dar o exemplo mal. Você tem que dar o exemplo positivo. Você tem que dar o exemplo para toda a sua família. Vamos nessa? Posso contar com você? É nós então. Tamo junto, hein?